Queridos, bom partilhar a palavra do Senhor com os irmãos, eu começo, vou ler o texto mais pra frente, tá bom? Eu acho um barato quando eu converso com pessoas na rua e normalmente quando a gente conversa com alguém, seja na fila de um restaurante, seja no elevador, quando você pega o elevador com uma pessoa, você fica se olhando, então você pergunta, tudo bem, tudo bem e logo pergunta a sua profissão, não é assim? Pergunta a sua profissão, no meu caso a conversa é sempre a mesma, né? Eu falo, eu sou pastor e a pessoa responde, pois é, eu não sou muito religioso, você responde isso, mas eu não sou muito religioso, pra dizer assim ó, não tente falar de religião comigo, né? Não sou muito religioso, eu sempre respondo da mesma forma, ainda bem, eu também não sou. E a pessoa tem um problema mental com essa resposta que eu estou dando pra ela. Eu acredito muito nisso, porque Jesus nos ensina isso. Se você olhar pra todos os relacionamentos que Jesus, ele tinha com pessoas, você vai sempre de novo perceber a mesma resistência de Jesus a determinado grupo de pessoas. Jesus, ele resiste a um grupo de pessoas constantemente. Se você olhasse para os evangelhos que são esses primeiros livros do Novo Testamento, que marcam a história de Jesus, o propósito de Jesus, a morte e ressurreição de Jesus, você vai perceber dois grandes grupos de pessoas. Aquelas pessoas em que Jesus sempre de novo vai ao encontro, aquelas pessoas que Jesus tem prazer de derramar o seu coração, aquelas pessoas que Jesus investe tempo, aquelas pessoas que Jesus escuta, aquelas pessoas que Jesus, de fato, passa vários momentos com elas. E aquelas pessoas que Jesus o tempo todo está questionando. E aquelas pessoas que Jesus sempre de novo está sendo questionado. Você acha que essas pessoas que Jesus questiona e pela qual ele é questionado, que grupo de pessoas é esse? Os religiosos. Os religiosos. E se você olha nas Escrituras, você vai perceber que os religiosos não eram pessoas descomprometidas. às vezes a gente é um pouco leviano quando lê o texto bíblico e vê, puxa, por que Jesus resistia tanto a essas pessoas? Você pensa por um lado, pensa, puxa, eles são, não levam as coisas de Deus a sério. Não é verdade. Eles eram pessoas comprometidas. Eles eram pessoas que não só conheciam as Escrituras, mas como tinham elas decoradas. Tinham elas gravadas, passavam por um todo um processo de conhecimento das Escrituras. Então, o problema dessas pessoas não é falta de conhecimento. O problema dessas pessoas não é seriedade em cumprir o que Deus pede para eles cumprirem. Não é esse o problema. Então, qual é o problema de Jesus com essas pessoas? E qual é o problema dos religiosos com Jesus? Sabe, você pensa que o problema dos religiosos com Jesus é que Jesus afrouxou as regras e todo mundo entra nessa história com Jesus. Não, Jesus deixou muito fácil. Jesus acolhe todo mundo. Então, eles estão bravos com Jesus, porque Jesus acolhe todas as pessoas diferentes. Será? Quando você olha para uma das palavras de Jesus mais recitadas, mais lidas e estudadas, que é o Sermão do Monte, não mostra que Jesus, ele abriu a porteira para todo mundo entrar. Mostra, na verdade, uma rigorosidade ainda maior com os preceitos de Deus. Eu vou dar dois exemplos. Jesus fala, por exemplo, todo momento ele remete para os antigos, os antepassados. Ele diz, olha, vocês ouviram os antepassados? Não matarás. Mas eu digo, qualquer que se irar contra o seu irmão está sujeito a julgamento. Então, não é só não matarás, mas ele diz, olha, se você se irar, você já está sujeito a julgamento. Jesus diz, vocês ouviram aos seus antepassados? Não adulterarás. Esses são preceitos que os religiosos poderiam bater no peito e dizer, nós cumprimos plenamente esses preceitos. Mas então Jesus, ele afunila isso e diz, qualquer que olhar para uma mulher, para desejá-la, já cometeu o adultério em seu coração. Então, Jesus, ele não afrouxou a lei, ele não afrouxou os mandamentos, ele não ampliou a porta simplesmente para todos entrarem. Agora, o que incomoda os religiosos, o que incomoda em Jesus a respeito dos religiosos, é que eles querem viver uma espiritualidade sem a presença de Deus. Quando nós caminhamos distantes de Jesus, quando nós não percebemos a Jesus e não nos relacionamos com Jesus, nós ficamos com mera religião, nós ficamos com algumas regras, nós ficamos com alguns ritos, e sem Jesus, ele pode se tornar um subterfúgio para a gente julgar as outras pessoas. É por isso que quando você fala com alguma pessoa que não quer saber de religião, qual é a primeira sentença que ela tem sobre os religiosos? São pessoas preconceituosas, são pessoas que julgam os outros, não é assim? Toda pessoa que não frequenta um lugar religioso, não frequenta uma igreja, uma vez que perguntados sobre aqueles que vão, por exemplo, igreja, vão ficar restritos a esse cenário, falam, olha, essas pessoas, elas são moralistas, essas pessoas, elas não conseguem perceber a realidade dos nossos dias, não é assim? Então, Jesus, ele, numa, num momento, num testemunho, Jesus, para mim, ele equilibra e traz algo profundo para as nossas vidas. Lá em João, capítulo 8, fala sobre um momento em que Jesus estava ensinando, ensinando no templo, Jesus estava, apesar de alguns acharem que Jesus também não investia tempo naqueles que estavam por ali religiosos, ele também, ele estava diariamente no templo, ele estava lá ensinando e ele é interpelado por alguns religiosos que trazem uma mulher, peguem adultério. E logo jogam essa mulher diante de Jesus e ao jogar a mulher diante de Jesus, já o questionam, porque queriam acusá-lo de alguma forma para poder ter subsídios para prendê-lo e quem sabe até poder matá-lo. Então, colocam essa mulher, peguem adultério e já colocam a regra diante de Jesus. A lei de Moisés diz que ela está sujeito à morte por apedrejamento. O que você nos diz? Vocês conhecem essa história? Jesus, ele gasta um tempinho fazendo um desenho no chão, ele não responde nada e o texto fala que eles o pressionavam. Então, eu fico imaginando que existia um grupo relativamente grande de pessoas, um tumulto já sendo gerado, de alguma forma, estavam questionando Jesus, pressionando Jesus, para que ele respondesse algo que pudesse incriminá-lo. Jesus, ele não é induzido ao erro, e Jesus, ele só fala uma pergunta a eles que desconcerta todos eles. Aquele que não se encontra em pecado, atire a primeira pedra. Ele não diz para não atirar a pedra, ele só disse, se vocês são tão diferentes dessa mulher, capazes de julgá-la, então atire a primeira pedra. Ele volta a desenhar. E ele tem um diálogo com a mulher, eu imagino que esse diálogo tenha sido muito mais longo do que essa conversa breve, mas ele diz, onde está aqueles que a condenavam? Ela falou, não tem mais ninguém aqui me condenando. E a palavra diz que do mais velho ao mais novo foi se retirando um a um. Jesus responde a mulher, eu também não a condeno, agora vá e abandone a sua vida de pecado. Para mim aqui tem um equilíbrio na palavra de Jesus maravilhoso, para mim aqui tem uma expressão de graça, uma expressão de um derramar do coração de Deus na vida dessa mulher e de todo aquele que percebe essa ação de Deus na sua vida. Se você olha o caminho dos religiosos, é um caminho de condenar, a fim de esconder a sua miséria das outras pessoas. O caminho dos religiosos é de, de alguma forma, ao deixarem em evidência o pecado do outro, é deixar o seu pecado em secreto, como se esse pecado em secreto não existisse. Mas os efeitos do pecado permanecem presentes. Alguns efeitos, afastamento de Deus, culpa, tristeza, uma vida sem propósito, sem sentido, como Tiago bem diz, somos arrastados e seduzidos pelos nossos próprios maus desejos, tendo concebido da luz o pecado, e após consumado gera morte. Então, aqueles que procuram a religião, mas não tem um relacionamento com Jesus, ele vai para uma esfera de esconderijo, da vulnerabilidade do seu coração, passando a julgar aqueles que erram, mas não tendo o seu coração transformado. A realidade de muitas pessoas, quem sabe pessoas que estão aqui na igreja, pessoas que frequentam, como eu, há muito tempo a igreja, mas lutam com os mesmos pecados, não conseguem fugir dos pecados, não conseguem avançar na santidade. Quem sabe, porque tem trilhado um caminho de religiosidade, e não de relacionamento com Jesus. O que Jesus fez na vida dessa mulher? A primeira atitude de Jesus, e não poderia ser diferente, é a aceitação. Jesus recebe essa mulher, Jesus ouve essa mulher, Jesus não a condena sem ouvi-la, sem expressar o seu amor a ela, Jesus sabe da sua condição de pecado, e Jesus sabe que todo o nosso esforço para evitar o pecado, poderia acarretar, por um lado, orgulho no nosso coração, por entre aspas, conseguir evitar pecado, e por outro lado, uma frustração profunda, por não conseguir deixar o pecado. Então Jesus, Ele entra com aceitação, o convite de Jesus, é um convite para um relacionamento com Ele. É esse convite que Ele faz para os discípulos, desde o início. Jesus, para os seus discípulos mais próximos, Ele chamou os discípulos para estar com Ele. É um chamado, em primeiro lugar, para um relacionamento, é um chamado para conhecer a pessoa de Jesus. Por isso, esse primeiro passo de Jesus, Ele é fundamental. A aceitação de Jesus, nos constrange. A bondade de Jesus, sem o julgamento, em primeiro lugar, Ele nos convida a experimentar a bondade de Deus. e essa bondade de Deus, nos leva ao arrependimento. Que Deus é esse, que ao enxergar o nosso pecado, nos recebe, antes de nos condenar. Isso nos leva ao arrependimento. Isso nos leva a reconhecer, que esse Deus é um Deus bom. E se Ele é um Deus bom, aquilo que Ele diz para seguimos, é igualmente bom. Agora, um questionamento que pode vir ao nosso coração, um questionamento bastante antigo, que nós já percebemos lá em Gênesis, no capítulo 3, é o questionamento, será que Deus, Ele não está restringindo a nossa liberdade? Será que Deus, Ele não está impedindo de nós, desfrutarmos prazer na vida? Será que os mandamentos de Deus, eles não restringem, em vez de nos libertar? Esse é o questionamento, mais profundo, quem sabe, no nosso coração, em relação à santidade. Nós pensamos, puxa, o caminho de santidade, um caminho de viver a vontade de Deus, e não dar ouvidos à realidade dos nossos dias, é um caminho de privação, é um caminho de não pode, é um caminho que quem sabe, é um preço alto demais, eu não quero esse caminho. Mas todo relacionamento, ele se baseia em confiança. E toda vez que nós nos reunimos em culto, toda vez que a gente lê a palavra de Deus, toda vez que a gente busca o Senhor em oração, toda vez que a gente está em comunhão com os irmãos, fortalecendo-nos uns aos outros, a gente está crescendo em confiança em relação a Deus. A gente está declarando um para o outro, olha, Deus é digno da nossa confiança, você pode depositar a sua confiança em Deus, Ele é fiel, Ele é bom, Ele é amável, Deus é amor, você pode depositar a sua vida a Ele, e Ele não vai falhar, Ele não é homem para mentir para nós. acontece que normalmente o pecado não é algo esdrúxalo, olha que palavra, o pecado não é algo muitas vezes bizarro, pelo contrário, o pecado muitas vezes é atraente, o pecado é atrativo, e o pecado por vezes a vitrine, a propaganda dele é tão boa, e você olha outras pessoas também fazendo, esse mesmo pecado, e você pensa, puxa vida, não pode ser tão ruim, ser tão bom, não é assim? Agora, normalmente quando a gente pensa sobre isso, a gente pensa, qual é o benefício, de nós agimos de tal forma, por exemplo, se eu falhar com o meu caráter, e usurpar uma posição na qual eu não tenho, e com isso eu terei mais dinheiro, num primeiro momento você pensa, puxa se eu der esse passo como todo mundo dá, e ganhar mais dinheiro, puxa vida, eu vou usar esse dinheiro, para cuidar melhor da minha família, eu vou usar esse dinheiro, para ter um plano de saúde, eu vou usar esse dinheiro, para viajar com os meus queridos, que mal há nisso, você pensa no pecado, o que você ganha, qual é o benefício do pecado, eu quero te convidar a perceber, o que você perde, com o pecado, nesse caso financeiro, você perde a sua integridade, você perde a confiança das pessoas ao seu redor, você não se torna mais uma pessoa confiável, as pessoas vão evitar a amizade contigo, porque elas vão perceber, que em algum momento, você vai agir em benefício próprio, ninguém mais vai confiar em você, e você não vai ter mais nenhum relacionamento profundo, os relacionamentos que você vai construir, vão ser todos em torno de interesse, você deu para entender? Se você olhar no pecado, na perspectiva do que você perde, você vai chegar a uma conclusão só, o que Deus tem para nós, não é para restringir a nossa liberdade, mas é para nos manter na liberdade, que o agrada, e que faz bem ao nosso coração, e que promove os relacionamentos que temos, faz sentido isso? A mensagem que eu quero compartilhar com você, está lá na carta de Paulo aos Colossenses, se você puder abrir a Bíblia comigo, na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 3, abra comigo, Colossenses, capítulo 1, verso de número 3, O apóstolo Paulo normalmente, ele começa os seus escritos, falando de algo muito bom daquela comunidade, normalmente ele começa elogiando, e depois ele fala de determinados perigos, que eles enfrentam, e a gente quer tentar entender isso, o que é a ênfase que Paulo aqui está dando, e o que nos ajuda a compreender, esse chamado a santidade, que Deus nos convida aqui, a palavra do Senhor diz assim, sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar, da fé que vocês têm em Cristo Jesus, e do amor que tem por todos os santos, por causa da esperança, que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram, por meio da palavra da verdade, o Evangelho que chegou até vocês, por todo mundo, esse Evangelho vai frutificando, crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia, em que o ouviram, e entenderam a graça de Deus, em toda a sua verdade, vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo, para conosco, que também nos falou, do amor que vocês têm no Espírito, por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês, e de pedir que sejam cheios, do pleno conhecimento, da vontade de Deus, com toda a sabedoria, e entendimento espiritual, e isso para que vocês vivam, olha só, isso para que vocês vivam, de maneira digna do Senhor, e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança, e paciência, com alegria, o último verso que eu quero ler, é o 12, dando graças ao Pai, e nos tornou dignos, de participar, da herança dos santos, no reino, da luz, eu não tenho a expectativa, que você tenha gravado, tudo que eu li, foi vários versículos, mas eu quero, te chamar a atenção, a um detalhe, ele está, se alegrando, como esses irmãos, eles começaram, e essa comunidade, não foi Paulo, que plantou essa comunidade, e ele está elogiando, como foi bem feito, o trabalho, de evangelização, por epáfras, e ele está falando, do amor que eles tem uns pelos outros, ele está, muitos e muitos elogios, a essa comunidade, mas ele, coloca uma ênfase, é preciso, continuar, continuar crescendo, é preciso, continuar crescendo, eu quero que você fique, com isso na sua mente, não basta começar bem, você precisa, continuar crescendo, no relacionamento, com Jesus, as palavras, que eu destaco, aqui desse texto, é, crescendo, e frutificando, são duas palavras, que vem do universo, da agricultura, e que nos ajuda, a perceber, esse movimento, natural, das pessoas, que caminham, com Jesus, toda pessoa, que caminha, com Jesus, desenvolve um relacionamento, saudável, com Jesus, primeiro lugar, ela cresce espiritualmente, ela amadurece, ela conhece, mais o Senhor, o seu caráter, e a sua vida, é transformada, mas ela também, frutifica, o que que isso significa, ela passa, a servir, as outras pessoas, ela passa, a entender, o seu dom, e a viver, o seu chamado, em todas as áreas, da sua vida, você, não é chamado, apenas a salvação, você é chamado, a uma vida, de santidade, você é chamado, a um relacionamento, mais profundo, com o Senhor, e naturalmente, algo vai acontecer, na sua vida, através da sua vida, palavra do apóstolo Paulo, é reforçando, é preciso, continuar crescendo, eu quero fazer, algumas perguntas, para você, faça um diagnóstico, agora, do seu coração, se você, comparar a sua vida, no início, da jornada, com Cristo, e agora, você veria, alguma mudança, você, confia mais, em Deus, agora, do que você, confiava, alguns anos, atrás, você, conhece, os seus dons, e serve a Deus, e as pessoas, com eles, qual foi, a última vez, que você, teve uma resposta, de oração, nessa última, semana, você, orou com alguém, você, compartilhou, da sua fé, com alguém, você, percebe, o caráter, de Cristo, sendo edificado, em você, você, é mais misericordioso, paciente, compassivo, fiel, bondoso, do que era, cinco anos atrás, na vida, com Deus, grave isso, na vida, com Deus, não existe, estagnação, ou você, está crescendo, ou você, está definhando, na fé, não tem assim, ah, eu estou, num momento, mais relax, com Deus, assim, ele, ele, ele me entende, eu, estou, andando, ele, sabe, que eu, não vou, muita igreja, ele, conhece, assim, não leio, muita palavra, mas, ele, me ama, né, não, você, está definhando, na fé, seja, realista, com você mesmo, você, não, profundamente, aquilo que Deus, fez por você, na cruz, para você, é mais uma história, de dois mil anos, atrás, você, não está, frutificando, você, não vê a necessidade, de falar, e compartilhar, do amor de Jesus, com seus colegas, de trabalho, você, não vê mais, a necessidade, de orar, por alguém, que está enfermo, porque você, não sabe, bem, se você, pode confiar, que Deus, é capaz, de curar, você, está definhando, na fé, você, está duvidando, do caráter, de Deus, você, está duvidando, do poder, que há, na oração, o poder, que há, na palavra, de transformar, o nosso caráter, e mudar, a realidade, da nossa vida, então, você, está definhando, e você, não está crescendo, se você, estiver crescendo, você, está empolgado, e você, quer, buscar, cada vez, mais, um relacionamento, com Jesus, você, crê, piamente, quando uma pessoa, está enferma, e você, orar, Deus, pode sim, manifestar, o seu poder, você, crê, que através, da oração, pessoas, podem conhecer, o seu amor, você, crê, que a palavra, de Deus, é a revelação, do próprio Deus, eterno, a cada um, de nós, e por isso, você, tem ansiedade, de buscar, Deus, sempre, de novo, na sua palavra, porque a palavra, eterna, de Deus, direto, ao nosso coração, na vida, com Deus, não existe, estagnação, você, está crescendo, ou você, está, definhando, e a palavra, para mim, extremamente importante, que o apóstolo Paulo, traz aqui para nós, está no verso 6, do texto que nós lemos, ele diz, por todo o mundo, esse evangelho, vai frutificando, e crescendo, como também, ocorre entre vocês, olha só, o que ele diz agora, desde o dia, em que o ouviram, e entenderam, a graça de Deus, em toda, a sua, verdade, quero trazer, isso para vocês, a graça de Deus, não é só, esse amor de Deus, que nos acolhe, a graça de Deus, nos capacita, a uma vida de santidade, a graça de Deus, não só, nos acolhe, para a salvação, e agora, nós passamos, a caminhar, nossa jornada, sozinhos, não, a graça de Deus, nos capacita, a viver, uma vida, que reflete, a Cristo, nessa terra, a graça de Deus, ela é, capacitadora, a graça de Deus, é capaz, de nos impulsionar, a viver, a realidade, do reino de Deus, nessa terra, por isso, que o apóstolo Paulo, ele, encontra um dos perigos, nessa comunidade, de Colosso, que se encontra, lá no final, do capítulo 2, ele diz assim, falando, sobre a religiosidade, que muitos deles, estavam experimentando, naquela comunidade, eles tinham, experimentado, a graça de Deus, mas eles, estavam agora, se baseando, em rituais, em cerimônias, e ele diz assim, essas regras, tem de fato, aparência de sabedoria, parece muito bom, com a sua pretensa, religiosidade, falsa humildade, e severidade, com o corpo, mas não tem valor, para refrear, os impulsos, da carne, ou seja, você está, está exercendo, aparentemente, uma fé, uma espiritualidade, mas uma espiritualidade, que não transforma, o seu caráter, uma espiritualidade, que não refreia, os impulsos, e os desejos, do nosso coração, não te torna, em última análise, mais santo, porque religiosidade, não gera santidade, religiosidade, não gera transformação, parece ser Deus, tem cheiro de religião, mas não é capaz, de transformar, as nossas vidas, não nos liberta, do que na palavra de Deus, lá em Romanos, capítulo 6, vai falar, da escravidão, do pecado, da nossa condição, de pecador, e da nossa natureza, inclinada, para viver, conforme, a nossa própria vontade, nos conduz, a hipocresia, a hipocresia, a tristeza, e a tristeza, o julgamento, dos outros, a religiosidade, sem Jesus, naturalmente, nos leva, a hipocresia, porque você, sabe, no seu coração, que você, vive em pecado, você, sabe disso, você, sabe, que você, vive de uma forma, que não agrada a Deus, você, lê a palavra de Deus, a mesma palavra de Deus, que eu leio, e você, ao ler a palavra de Deus, você percebe, a minha vida, dessa forma, não agrada a Deus, só que, ao mesmo tempo, você, se depara, com a limitação, do seu próprio coração, e você diz, se eu não consigo, refriar os impulsos, os desejos, do meu coração, então, eu vou viver, como agente secreto, e como agente secreto, a gente tem, experimentado, escândalos, de grandes líderes, da igreja cristã, no mundo, porque, encontraram, na religiosidade, um caminho, mas, não um relacionamento, capaz, de transformar, o coração, humano, por isso, que o apóstolo Paulo, na sequência, desse texto, em que ele, coloca, qual é a dificuldade, o perigo, dessa comunidade, ele, segue, no capítulo 3, dizendo, portanto, a terceira conclusão, que ele, que ele tem, nessa carta, ele diz, portanto, já que vocês, ressuscitaram, com Cristo, e essa palavra, é muito importante, porque, Paulo, quando fala, da conversão, Paulo, quando fala, dessa mudança, de vida, ele está dizendo, vocês morreram, para o velho homem, vocês morreram, para si mesmos, e agora, vocês vivem, para Deus, a sua vida, está em Cristo, então, a nossa jornada, não é uma jornada, religiosa, mas, a nossa jornada, é por conhecer, mais a Jesus, a nossa jornada, é por aprofundar, um relacionamento, com Jesus, e é por isso, que ele diz, vocês ressuscitaram, com Cristo, procurem as coisas, que são do alto, onde Cristo, está assentado, à direita de Deus, mantém o pensamento, nas coisas do alto, não nas coisas, terrenas, pois vocês morreram, e agora, a sua vida, está escondida, em Cristo, com Cristo, em Deus, esses dois verbos, procurem, mantenham, a graça, capacitadora, de Deus, atua, nas nossas vidas, mas, não sem o nosso esforço, não sem o nosso esforço, se você, tem na sua mente, no seu coração, que a sua jornada, com Cristo, ela vai, fluir, simplesmente, sem você, fazer nada, é uma grande, mentira, e você está, se enganando, é necessário, um esforço, algumas pessoas, aqui da comunidade, eu sei que correm, tem o hábito, de correr, qual é a experiência, do corredor, primeira semana, é terrível, primeira semana, falta ar, o cara quase, perde o pulmão, ele diz, que isso, eu vou morrer, coração, vai lá, mas, qual é a experiência, de quem persiste, na corrida, eu não posso, mais parar de correr, porque, o benefício, da corrida, ele é maravilhoso, a vida com Deus, é algo, muito semelhante, às vezes, você, não sabe, muito bem, como adquirir, o hábito, de leitura, da palavra de Deus, você nunca leu, nada na vida, você se depara, com a Bíblia, não sabe, nem por onde começar, você, num primeiro momento, você vai orar, e a tua percepção, é que você está falando, com a parede, ou está falando, com o teto, você se vê, meio bobo, puxa, mas eu estou falando, sozinho, você não sabe, muito bem, a dinâmica, né, você vai, jejuar, pela primeira vez, e você passa, um fome, danado, passa mal, tem tontura, baixa pressão, você está, experimentando, você não sabe, muito bem, como é que funciona, até o momento, em que você, não consegue mais parar, você tem ansiedade, de ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, para a nossa vida, você, precisa, falar com Ele, o tempo todo, através da oração, você faz isso, um hábito, na sua vida, porque, você não sabe mais, viver de uma maneira, diferente, você tem livre acesso, ao Deus eterno, Ele é acessível, você pode falar com Ele, Ele é um Deus, que atende, Ele inclina os seus ouvidos, para nós, se importa conosco, e atua, segundo a sua vontade, com poder e graça, o apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 10, verso 4, ele vai dizer, uma palavra, quem sabe, estranha para nós, ele vai dizer, porque o fim da lei, é Cristo, para a justificação, de todo, o que crê, essa expressão, que eu usei, na mensagem de hoje, o fim da religião, tem a ver com isso, que Jesus diz, o que é o fim da lei, é Cristo, não é que Cristo, aboliu, tudo aquilo, que havia sido escrito, Cristo não fez isso, Cristo a cumpriu, plenamente, mas Cristo, aponta, para a finalidade, da lei, e a finalidade, da lei, é mostrar, a realidade, da nossa condição, de pecado, nós não, conseguimos, por nós mesmos, crescer, num relacionamento, com Jesus, se não, experimentar, dessa graça, salvadora, e capacitadora, de Jesus, a mudança, que acontece, na vida, daqueles, que foram impactados, com a graça de Deus, é que o apóstolo Paulo, vai dizer lá em Romanos, capítulo 6, ele troca a palavra, permissão, pela palavra, quer dizer, ele troca a palavra, condição, pela palavra, permissão, olha só o que ele diz, lá no capítulo 6, portanto, não permitam, que o pecado, continue dominando, seus corpos mortais, fazendo que vocês, obedeçam, aos seus desejos, não ofereçam, os membros, do corpo de vocês, ao pecado, como instrumentos, de injustiça, antes ofereçam-se, a Deus, como quem, voltou, da morte, para a vida, e ofereçam, os membros, do corpo, de vocês, a ele, como instrumentos, de justiça, pois o pecado, não os dominará, porque vocês, não estão, debaixo, da lei, mas, debaixo, da graça, ele diz, portanto, não permitam, que o pecado, continue, dominando, vocês, processos, quando você, experimenta, da graça, de Deus, o que você, pode fazer, é dar brecha, para que o pecado, venha, sobre o seu coração, e uma vez, que você, dá brecha, você está, abrindo, um caminho, para o pecado, gerar, uma grande destruição, eu gosto muito, do exemplo, do dique, o dique, ele é capaz, de, captar, um volume, absurdo, de água, reter, um volume, absurdo, de água, e esse dique, ele fica, fazendo, pressão, aliás, essa água, fica, fazendo, pressão, nesse dique, a única, forma, dessa água, ser, liberada, é se, houver, uma rachadura, nesse dique, e esse dique, não houver, uma manutenção, nele, uma vez, que é, feita, uma rachadura, nesse dique, ele vai, sendo, depredado, a medida, que ele vai, sendo, depredado, ele pode ter, não aguentar a pressão, e essa pressão, vai estourar o dique, e esse dique, essa água, represada, gera, uma grande destruição, e grande devastação, é exatamente, isso que acontece, nas nossas vidas, quando a gente, brinca, com as tentações, e os pecados, da nossa vida, quando a gente, não leva a sério, a gente, deixa como que, uma rachadura, uma simples rachadura, mas, uma vez, que essa água penetra, destrói esse dique, e pode haver, uma grande destruição, na nossa vida, por isso, a palavra de Deus, diz, não, permitam, o Senhor Jesus, governa, sobre as nossas vidas, o Espírito Santo, dirige, os nossos passos, agora, o que ele está, nos chamando, e com isso, eu quero terminar, ele está, nos chamando, a esse, grande desafio, da santidade, que é, manter, a nossa atenção, devoção, e vida a Jesus, não tirar, o foco, das nossas vidas, em Jesus, quando nós, buscamos, um relacionamento, com Jesus, todo o resto, que nós fazemos, na nossa caminhada, como, como, celebrar, com o Senhor, como ler, a palavra de Deus, como orar, ele não se torna, um mero, rito religioso, mas, uma manutenção, no dique, mantendo, os nossos olhos, fixos, em Jesus, na sua vontade, e no seu querer, a primeira coisa, que acontece, quando alguém, se afasta, de Deus, é relativizar, a sua palavra, a palavra de Deus, já não é mais, a verdade absoluta, e uma vez, que relativizamos, nós deixamos, esse, essa brecha, e essa brecha, pode gerar, uma grande destruição, na nossa vida, eu termino, queridos, com uma expressão, belíssima, do James Brian Smith, ele escreveu, um livro, maravilhoso, e bom Deus, como se relacionar, com um Deus, que Jesus conhece, e ele, usa a expressão, das disciplinas, espirituais, ele usa a expressão, exercícios, de treinamento, da alma, eu achei, essa expressão, simplesmente, maravilhosa, você, assim como, exercita o corpo, você também, exercita, a sua alma, você vai, condicionando, o seu coração, a vontade de Deus, e por isso, você jejua, por isso, você ora, por isso, você lê a palavra, por isso, você tem tempo, de contemplação, é por isso, que você, busca, uma vida, de adoração, a Deus, porque você, está exercitando, treinando, a sua alma, eu queria desafiar, se eu pudesse, dar um desafio, prático para você, essa semana, se você, tem uma pessoa, que você, admira a fé, uma pessoa, você diz assim, puxa, essa pessoa, puxa, tem um caráter, parecido com Jesus, essa pessoa, ela é pacienciosa, ela é misericordiosa, é uma pessoa, muito generosa, essa pessoa, tem um relacionamento, bonito com Jesus, pergunta para ela, como é que ela, exercita a sua alma, pergunta para ela, qual é a dinâmica, de vida dela, pergunta para ela, vem cá, eu quero muito, exercitar a minha alma, não tenho a mínima ideia, como é que faz isso, me ajuda, o que você faz, como é que é o seu dia a dia, pessoa trabalha, tem filhos, ela tem uma vida, mas como é que ela, faz isso, como é que ela faz, todas as circunstâncias, da sua vida, serem influenciadas, pelo seu relacionamento, com Jesus, e não o contrário, que Deus assim, nos ajude, e reoriente o nosso coração, a Jesus, e a sua vontade, amém?